Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, não se esqueçam de subscrever o canal. Estou aqui ando meio desaparecida, mas hoje eu vos trago um vídeo que de certeza vocês vão amar. Neste caso é um super haul da Temu. Inclusive vocês têm um cupão que vocês conseguem 100 euros em cupons de desconto lá na Temu. Não esqueçam de usar porque vocês têm de aproveitar. Então, a maneira que eu vou fazer, eu vou vos mostrar as peças, mas vou deixar aqui um mini clip com as peças vestidas no corpo. Porque assim vocês conseguem ver melhor as peças no corpo, então vai ser melhor para todos. Então eu vou começar com a primeira peça. Por acaso veio duas, três, no mesmo saquinho. Temos então um topzinho. Ai, não é um top, é um body. Que giro, ainda por cima a qualidade não está má. Olha, eu espero que o tamanho, penso que vai ser o mesmo. Penso eu. Penso que o tamanho está certo. Espero que sim. Bem, hoje eu tenho isto aqui, que eu penso que é uma camisola. E vai ser o mesmo. Ai, o tecido é gostoso. Como é que eu vou explicar? É boa, é suave. Olhem, básica. Mas ela dá com tudo. E vai ficar super gira no corpo. De certeza absoluta. Outra peça, que eu estava um pouco assim insegura. Se pedia, não pedia. Mas, eu acho que não vou usar isto agora, agora. Mas vou deixar mais, assim, chegando à primavera. Que não é bem... É uma roupa. Mas é tipo... Imaginem. Estão a ver? É só por ficar por cima. Um topzinho. E este tipo aqui. Olha que lindo. Eu vou-vos deixar aqui junto com o body. Porque eu penso que é o topo que vai ficar mais giro com isto. Mas vai ficar super fofo isso. E também o material é super suave. Ai, é super giro. Por acaso, estava assim, meio insegura com esta peça. Mas, amei muito. Penso que isto vai acentuar bem. Isto é um XS. Então, penso que está dentro. Outra peça. Está aqui. Que é uma saia, não é? Acho que é. Acho que foi eu. Ah, não é? É uma camisola. De manga comprida. Mas é cheia de detalhes. Olhem que linda. Ai, é super fofinha. Não pode ser porque ela tem folhos. Estão a ver? E postei, outra vez, aqui nas mangas, mais uns botõezinhos. Não sei se a câmera vai focar ou se ela vai cocer. Super giro hoje. Ai, ela é super fofinha. Como é que eu ia dizer? É simples, entre aspas. Porque depois os botões dão sempre um toque. E postei estes babadinhos. Mas é tipo aquelas camisolas. Ah, não sei o que é que eu vou vestir hoje. Bota isto em umas calças de ganga para tu o vejas. É sempre rápido. Hoje temos aqui mais uma peça. O que é que será? Eu acho que é só uma camisola. Acho. E é super giro. Olhem. Olha lá sim, eu estou um creme. Estão a ver. Já tem estas manguinhas. Isto é para ficar literalmente com os ombros à vez. O cabo aqui do micro está meio a atrapalhar. Mas olhem. Se eu não colocar o microfone fica tipo o som bem eco. Sabem? O camismo não fica bom. Olhem. Aqui temos ela que é tipo assim. E nem por cima está a conduzir com a minha faixa. Está super fofinha. Vamos então para outra peça. E eu acho que esta aqui estava mais ansiosa por receber. Vou-vos explicar o porquê de estar super ansiosa. Porque isto é um casaco. Um casaco branco. É assim ganga neste caso. E já tinha um álbum de tempo. Só que assim eu não encontrava nenhum. Em nenhuma loja aqui física. E até morava. Estava com um preço incrível. Ele é super lindo. Incrível. Mas os preços. Como eu estava-vos a dizer. Os preços são. São bem ok. Sabem? São bem bons os preços. Então. Acho que valeu a pena. Inclusive não vou aguentar. Eu sei que vocês já vão estar a ver aqui no vídeo. Mas eu já quero experimentar. Então. Eu já vou ter que experimentar mesmo. Que eu estava aqui. Porque eu estava super ansiosa. Porque eu não tenho nenhum casaco branco. E vocês sabem que às vezes um casaco branco faz falta. Não. Amei. Amei. Isto que eu preciso ajeitar aqui atrás. Super feliz. Super feliz com esta compra. Porque realmente precisava de um casaco branco. E tinha imenso medo de pedir um casaco branco. Mas pronto. A minha salvação estava na tema. Enfim. Vamos para mais uma peça. Como se vocês estivessem em fatos. Não é? Porque eu por mim fazia este vídeo. Tipo. Sem parar mesmo. Que eu adoro. Roupa. E roupa boa que não seja cara. Ai não posso. Olhem. É um topzinho. Só que é um topzinho. Tipo. Dá folhos. Estão a ver. Super fofis. Ainda por cima é branco. Dá com tudo. Amei. Olha. Ele estica também. Então. Os preços para estas peças estavam incríveis. Entendem-se que eu posso. Olhem. Só feliz. Mas. Super fofinha. E eu te sinto também. É bem gostosinho. Para agora. Lá no TikTok. Tem lá. Um vídeo também. Sobre o rol. Desta encomenda. Então. Vocês têm que ir ver. Porque lá. E mostrei. Alguns produtinhos. Assim. De maquiagem. Skincare. Então. Tem coisas incríveis. E também mostrei. Alguns assórios. Por lá. Então. Vocês têm que ir lá. Ver o vídeo. Porque senão. E se vocês vierem do TikTok. Ainda bem que vieram para aqui. Porque eu anunciei lá. Aqui também. Eu ia lançar o vídeo. Aqui. No domingo. Então. Enfim. Vamos então. Para mais uma peça. É uma saia. Esta é uma saia. Eu tinha-me enganado. Há pouco. A pensar que era uma saia. E o preto. Mas era uma camisela. Que fofinha. Mas isto não é uma saia comum. Como muita gente vai dizer. Ah. Uma saia. Não. É uma saia short. Sabem. Ela acaba por ser um short. Estão a ver por baixo. Mas depois fica uma saia. Ai. Eu amo isto. Porquê? Porque. Está tudo escrito. Literal. Vou dizer dessa maneira. Porque é um short atrás. Então. Vocês tipo. Não têm que se preocupar com nada. Porque. E podem. É como aquela. Querem usar uma saia. Mas vamos ver tudo. Então. Prontos. Está aqui o problema. Uma saia short. Tenho. Tenho. Tenho o meu gato. Aqui. A minha gata. Olhem. Eu ia trazer a minha gata. Mas eu não sei para onde é que ela foi. Eu não sei para onde ela foi. Ela quer aparecer. Mas ao mesmo tempo. Também não quer aparecer. A minha. Última. Peça de roupa. Neste caso. Para vos mostrar. Só relembrando. O que pão que eu tenho. Está bem? Vocês têm sim. E resenho que põe-os para gastar na cima. Sabem. Vem lá ver. Ah. É uma que é mais ela parecida àquela branca. Que eu tinha vos mostrado no início. Mas assim. É castanhinho. Olha. Este castanho super giro. Amei. São imensas roupas. Tudo o que é roupa eu adoro. Então. Temos uma. Duas. Três. O meu favorito. Quatro. Vou pôr aqui para o baixo. Porque senão em cima vais aparecer. Temos a quinta. A sexta. A sexta. A sétima e a oitava. Um tipo incrivelmente lindas e baratas. Porque os preços lá são incríveis. Então. Vocês têm que ir por lá. Eu não sei. Mas. Eu estou aqui ansiosa para experimentar tudo. Então. Depois vai aparecer aqui. Vocês já devem ter visto. Porque. Já deve ter editado o vídeo. Agora. Neste exato momento. Agora que eu estou a gravar o vídeo. Mas depois vou estar a editá-lo. E apareceu tudo como ficava. As peças do meu corpo. O preço. E o ID também. Sei que vocês pedem muito. Então. É mais fácil assim. É só que depois vocês irem a barrinha. Colocar os números que eu coloquei aqui. E depois vai aparecer tudo lá direitinho. Estou ansiosa. Porque. Agora eu vou acabar a disto. E vou começar a experimentar todos os produtos. Que eu mostrei lá no TikTok. Que tem estes. E tem estes. E tem aqui uns. Aqui atrás. Que é de skincare. Olhem isto. Lindo. Lindo. Lindo de morrer. Mas está lá tudo. No meu TikTok. Os preços. E os IDs também. De cada produto. Então. Imaginem. Vocês não perdem mesmo nada. Ou irem assistir. Antes de tudo. Olhem só. Serão. Que fofo. Fuxo. Dá vontade de agarrar e apertar. Antes de não estou a perceber. Está mesmo super fofinho as coisinhas. Então. Se vocês ainda não compraram na tema. Vocês podem comprar. É de confiança. Eles enviam tudo direitinho. E não demorou praticamente nada a chegar. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar nas minhas outras redes sociais. No Instagram. No TikTok. Porque também é super importante. E no TikTok outra vez. Porque é super importante mesmo. Deixar o vosso like. E vejamos. Tchau. Não sei quando. Mas veremos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto